Lady Jane Sob essa escuridão, os edifícios têm de cair Lady Jane, toda esta terra vai se consumir Com seus mistérios e uma fogueira Vai queimar, vai queimar Lady Jane, Lady Jane, eu tive um sonho estranho Lady Jane, respira o cheiro dos esgotos no chão Sob essas catedrais de babel Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão Sob essas catedrais, sob essa escuridão Os edifícios têm de cair Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir Com seus mistérios e uma fogueira Vai queimar, vai queimar Lady Jane, ah, Lady Jane Eu tive um sonho estranho De morte E via da, e via da E via da E via da, e via da E via da, e via da E via da, e via da